Gente, deixa eu falar aqui a vocês Eu achei umas fotos minhas aqui Quero mostrar pra vocês Gente, olha que eu sou feia Mas nessa época, nesse tempo Eu tava feia com força Assim, mulher, olha essa foto Minha, gente Aqui eu botei 3kg de efeito Aqui foi lá no closet de minha ex-patroa de novo Porque eu só tirava foto lá, que a luz era ótima Gente, olha a minha foto Cheia de efeito, meu filho, novinha Aí olha essa daqui, eu quero ser modelo Gente, a cara toda acabada Desgraçado, isso aqui era um pé de carambola Que eu tinha um olho tão grande, que esse negócio sujava o terreiro todinho Ah, viu, virava peste, gente Aí, menino Olha essa daqui, gente Menina do céu Mulher Gente, olha eu na minha primeira comunhão, gente Olha, tá, eu e manha Mulher, eu tava muito Eu fazia a primeira comunhão Mas eu não tava, gente, olha a minha cara, gente Não me esculhamos, gente Olha que cara, gente Aqui é uma, gente Olha eu aqui, meu e Judite, menina A primeira com a minha cara, gente Muito boa Gente, olha aqui, menina Eu e minha madrinha, a madrinha Luísa Minha gente do céu Menina Aqui, eu não ouvi a gente no colégio Eu e a professora Ângela Minha pró, menina Já, olha a menina Lindinha Minha carinha Super tiquitica Olha, mulher Que tiquitica linda Gente, não Essa foto minha aqui é horrorosa Essa eu não vou mostrar, não Essa não evita Essa foto minha aqui Eu não entendi o que foi O que eu quis dizer aqui nessa foto Eu acho que eu vi alguém Fazer uma foto assim Eu quis copiar Menina do céu Aqui é eu e o Isso pra quem, menina Olha Eita, menina Gente, aqui eu saindo Mulher, eu fotógrafo pegando Me pegando nos ângulos Olha Eita, menina Do céu É mole Gente Ai Minha gente, aqui eu tava feia Com força, minha filha Com força, força Muita força Tira, 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 tira Gente do céu Pra que eu fui ver essas fotos Eu fui ver aquela foto Me deu vontade de procurar E vocês mandam Ai, mas deixa aí, gente Que a gente tem que aceitar mesmo Menina do céu Ah, mas não Uma feia não, minha filha Muita força, viu Aqui tá até bonitinha Gente, boa noite, viu Vamos dormir Que é melhor pra gente Pra vocês não se assustarem Mulher, agora Mulher, que diabo é isso É três quilos de efeito, viu Palhaçada Como assim Eu botei aqui palhaçada, foi Eita, eu escrevi No fundo das fotos Mulher, eu botei Palhaçada Agora pra que Eu não sei Eu botei isso aqui Oxi Eu tava doida, menina Mãe